Fala pessoal da BC da Aquarismo, mais um vídeo e mais uma sessão de Inventando Moda no meu aquário. Hoje eu vou vir fazer a instalação da iluminação noturna no meu aquário, pessoal. É, eu sei, eu tinha feito a iluminação lá atrás, né, mostrei pra vocês. Eu tinha feito aquela iluminação com 45 LEDs, aí ficou forte demais, começou a queimar os corais. Aí eu voltei pros 30 LEDs e quando eu voltei pros 30 LEDs eu tirei a iluminação noturna. Só que tava fazendo falta, pessoal, tava fazendo um pouquinho de falta. Inclusive, eu tô percebendo um crescimento diferente desses LEDs aqui, desde que eu retirei a iluminação noturna. Então, assim, juntando útil ao agradável, né, eu e a Bia tava olhando essa semana e a gente falou, meu, eu sinto falta daquela iluminação noturna, calminha à noite, né. E quando eu instalei os 45 LEDs eu deixei os LEDs na potência máxima aqui. Então ficava aquele azul muito forte. E antigamente eu colocava 4 LEDs em série e aí ficava uma iluminação bem mais clarinha, assim, bem mais fraquinha à noite. Então ele dava aquela luzinha bem gostosa, parecia a luz da lua aqui em casa. Então eu vou fazer isso aqui no aquário hoje. Por sorte, eu tenho um monte de coisa guardada, fonte, lente, fio, LED, inclusive. Então eu vou fazer aqui uma iluminação e vou mostrar pra vocês de novo no detalhe aí o passo a passo do que eu tô fazendo. Beleza, pessoal? Espero que vocês já gostem da ideia. Se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aqui embaixo. Dá uma olhada no nosso sorteio de 200 mil inscritos. Tem prêmios muito top pra você participar e se participar é muito fácil. É só se inscrever aqui no canal, seguir nossa página no Instagram, seguir a página da Porto Pet no Instagram, postar uma foto no seu feed e colocar as hashtags que estão lá no vídeo pra você participar para os prêmios de água doce e água salgada. Galera, a gente vai ter aquário, canister, skimmer, bomba, luminária. Vai ter muita coisa, galera. Corre lá e se inscreve. Não perde esse sorteio. Beleza? Bora lá pro vídeo e foi! Bom, pessoal, o Big Riff tá aqui, então, né? Bitelão, que vocês já conhecem, lindão. Meus peixões aí, favorito do meu coração aqui, ó. Meu baianos, que eu amo. Esse Yellow Tang lindão. Meus palhacinhos super bonzinhos, que mansinho. Todos os meus peixes, galera. Até a Donzela, que é a Loteio, que tem fama de ser um pitbull. A minha é um amorzinho, não briga com ninguém, não faz nada. Centropic, que tem fama de morder coral. Meu, não faz nada. Six Lines, que tá por aí, sempre tá escondido, querido, não gosta da câmera. Também tem fama de brigão. Não faz mal pra ninguém, galera. Esse aquário aqui é uma paz. Ninguém briga com ninguém. É um sossego só, galera. E hoje a gente vai vir instalar uma iluminação noturna aqui na nossa luminária, galera. Vou mostrar ela aqui pra vocês. Ó, parou aquele barulho que fazia, né? Sabe o que foi? Passei um pouquinho de WD aqui na junta aqui, ó. Peguei um WD, dei uma espirradinha aqui. Acabou o barulho, galera. E como hoje também a luminária tá instalada, ó. Deve estar estourando um pouco pra vocês aí, mas vou tentar mostrar, ó. Hoje tem 30 LEDs, tá vendo? Todos estão ligados em séries de três, tá vendo? Um LED, insere com o outro, ó. Fazendo sempre uma sequência. Branco, azul e branco. Branco, azul e branco. Sempre. E aí eu liguei em paralelo, certo? Os LEDs. Então eu tenho dois jogos em paralelo aqui que vão dar 15 LEDs. E depois mais um jogo que dá 15 LEDs, beleza? Cada um desses tá numa fonte que vai dar exatamente os 10 amperes aí que a fonte tolera de corrente, beleza? Como que eu vou fazer, galera? Hoje esses LEDs estão ligados em 12 volts, beleza? Então cada LED aqui tem aproximadamente 3 volts e 400, mais ou menos. Pra dar os 12 volts, né? Quando eu desço a tensão da fonte pra mais ou menos 10 volts e meio, então dá aproximadamente aqui a tensão dos LEDs pra eles não queimarem, né? Que se eles trabalharem acima dessa tensão, vai queimar. Então quando eu somo aqui, 3, 3, 3 e meio, né? 3 e meio, 3 e meio, que vai dar mais ou menos os 10 volts e meio aí que a fonte tá calibrada, beleza? Se eu ligasse 4 LEDs aqui, se eu ligasse mais um, não ia chegar os 3 volts e meio pra cada um. Ia chegar menos. E aí eles iam acender mais fraquinho. Eu deixo desse jeito aqui porque isso aqui é a tensão de trabalho dele, né? É a tensão pra ele dar a potência luminosa de 3 watts, que é o que ele tem hoje aqui, e iluminar meus corais. Mas como eu quero que ele dê uma luz mais fraquinha, como que eu faço, galera? Eu coloco 4 LEDs em série. Então eu vou colocar aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, vou fazer uma sequência, vou fazer mais aqui, mais 1, 2, 3, 4 e em série. Então você 4 em série, mais 4 em série. Aí eu ligo esses 4 com 4 em paralelo e ligo numa fonte de 12 volts, tá? Claro que eu vou descer ela de novo pra 10 e meio, então ela vai ficar bem fraquinha, vai dar aquela iluminação noturna bem gostosa. Você vai dizer, ai Murilo, por que você não instala um dimmer? Porque eu não tenho. Porque eu não tenho e eu não vou comprar um dimmer, galera. Então é mais fácil colocar 4 LEDs aí, já faz o mesmo papel, já desce a tensão e fica uma luz bem fraquinha, bem gostosa aí pra iluminar a casa à noite, beleza? Fica gostosinho deixar essa iluminação noturna. Então é isso que eu vou fazer, galera. Então de início, eu vou virar a luminária aqui pra poder fazer a colagem e vou colar, né? A gente vai usar a pasta térmica. E o que a gente vai usar aqui, ó? Então eu vou mostrar pra vocês os equipamentos, né? Então tem aqui a nossa fonte, 12 volts regular, com tensão regulada, né? Então eu posso regular aqui de 12 até 10,5, 11. As lentes. Eu vou usar nessa aqui, eu tinha umas lentes guardadas de 90 graus. Que essa aqui é uma lente de 60, então ela tem um facho mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim o facho. Então vai ficar aquele facho muito reto. Eu vou colocar aqui a de 90 pra iluminar bem mais distribuído o aquário, beleza? Eu tenho isso aqui. Eu comprei há uns anos atrás e eu tenho mais de 8 aqui. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o fio que eu vou passar dentro da calha, né? Que vai depois ir lá pra fonte. Eita, quase quebrei. Esse aqui é o fio que vai descer pra fonte e vai passar aqui por trás e vai lá na estaçãozinha nossa ali elétrica, né? Essas aqui são umas lentes de 60, mas eu acho que eu não vou usar. Essa é a pasta térmica que a gente vai colar o LED lá no dissipador. E esses aqui são os LEDs. Então a gente vai colar os LEDzinhos aqui no dissipador, beleza? Aqui esses LEDs, quando ele tem o fundo amarelo, é o LED branco. E quando é o LED azul, ele tem essa coloração aqui, branquinha, beleza, galera? E pra fazer a união dos fiozinhos, dos LEDzinhos aqui, pra não ficar aparecendo, eu vou usar esse fiozinho bem fininho pra ficar bem discreto assim na luminária e quase não aparecer. Beleza, galera? Esses vão ser os equipamentos. Eu vou começar colando os LEDs, beleza? Depois eu vou vir soldando os LEDs, beleza? E depois a gente cola as lentes. É bem simples, pessoal. Beleza, espero que vocês gostem. Vai ser bem simplinho. Vou tentar mostrar aqui de uma forma bem didática. E depois eu mostro o resultado final pra vocês. Beleza? Bora lá então, galera. Meter a mão na massa. Foi! E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bom pessoal, eu mostrei pra vocês aí colocando os LEDs, né? Colando eles aqui com a pasta térmica, né? Muito importante ter essa pasta térmica, primeiro porque ela faz o papel de colar aqui o LED na placa dissipadora, né? E depois eu fiz as emendas, tá? Então ficou um pouquinho mais feio, né? Porque eu tive que ligar quatro LEDs em série, né? Depois fazer aqui o paralelo, né? Porque por dentro eles estão conectados, né? Então aqui começa a negar positivo, né? Vem pro positivo, 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 tá vendo? Então vem, ó, negativo desse, vem pro positivo desse, é o negativo desse, vem pro positivo desse, negativo desse, vem pro positivo desse, negativo desse vai lá pra fonte, tá? E aí liga com negativo desse, duas sequençazinhas de quatro, tá? Já ajeitei os fios aqui, ó, que gambiarreira, vou guardar aqui pra dentro, né? Os fios, que aí ficam tudo preso aqui dentro, beleza? Vou fechar o outro lado aqui também, eu já fiz os fios, já fechei tudo com o espaguetezinho, né? E agora a gente vai fazer o primeiro teste, beleza? Bora lá, galera! Bom, pessoal, terminei então de fazer aqui a instalação, já coloquei a luminária no lugar, vou virar aqui pra vocês verem como ficou, ó, ó lá, tá vendo? Então agora a gente tem os nossos LEDs, né, que já estavam aqui, e as sequençazinhas de quatro LEDs aqui pra gente poder fazer iluminação noturna, beleza? Eu vou desligar agora, por enquanto tá manual, tá? Eu vou desligar a luz noturna, a luz diária, né? Essa não tá manual, beleza? E agora eu vou ligar a luz noturna pra vocês verem aí como é que fica então, né? Ela tá manual por enquanto, ó, vou mostrar aqui, tá vendo? Eu precisei fazer, rearranjar a instalação aqui embaixo, né? Esse aqui é o timer da luz diária, esse aqui é o timer do refúgio e agora aqui vai ter mais um timer pra luz noturna, tá vendo? Vai ser a luz da lua aí, né? Simulando a luz da lua. Olha lá que legal. Vou colocar aqui e, olha que eu ligar. Olha que bacana, ó, mais fraquinho, tá vendo? E gostei bastante desse LED de 90 graus, galera. Achei que ele ilumina numa potência aí bem mais de boa pro aquário. Ficou bem legal. E aí, ó, vou abaixar agora pra vocês verem como é que fica com o aquário. Olha lá que legal. Tá vendo? Vou apagar a luz aqui pra vocês verem. Com a luz apagada. Deixa eu apagar essa daqui também. Olha aí que legal. Vocês não vão ver tão bem as cores, né? Porque vai estourar bem a cor aí no... A luz azul acaba estourando um pouco, né? Mas olha só que legal, galera. Só pra vocês verem como é que fica o efeito, ó. Tá vendo? E aí, ó, a casa fica com essa luzinha bem gostosinha aqui, né? A noite, ó. Então, por isso que eu quis reinstalar. Que dá um ar bem gostoso essa luz aqui pro aquário. E pra casa também, né? Fica bem gostoso. E é isso, galera. Então aí vai ficar a luzinha noturna. Vou deixar ela aí acesa mais umas 4 horas depois que apagar a luz diária. E umas 4 horas antes de acender a luz. A luz, né? E vou deixá-la acesa durante o tempo que a luz também estiver acesa. É mais iluminação pro aquário, né? Ela só vai apagar a noite também pros peixes poderem ter o ciclo noturno, né? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tentei trazer aqui pra vocês no detalhe. No detalhe não, né? Não tão no detalhe. Mas os detalhes de conexão e tudo mais. Solda. Isso tem um vídeo aqui no canal onde eu fiz a luminária caseira de LEDs aí. Lá eu mostro passo a passo, galera. Quantos LEDs ligam em quê? Como é que faz com a fonte? Hoje aqui eu quis mais mostrar só a mudança que eu fiz no aquário aí. Pra vocês poderem acompanhar. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti